Os agentes do SAMU foram chamados para a rua Parigô de Souza, no bairro da Cango, no final da tarde do domingo. A equipe prestou o primeiro atendimento no local e em seguida encaminhou Mário Sérgio Correia até o Hospital São Francisco. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. De acordo com a polícia, após uma briga ele foi esfaqueado por um homem que foi preso em seguida pela polícia militar. Coletamos algumas informações com os presentes naquele bar e saímos ao encalço do possível autor daquele fato. Fomos até a residência dele, não localizamos, as nossas equipes continuaram fazendo patrulhamento pelo bairro e através de informações de populares chegamos até um local onde ele estava omiseado. Lá realmente ele se encontrava, foi abordado, ele não esboçou reação. Confirmou que ele participou daquela briga e também confessou que é usuário de drogas, usa crack. Diante disso foi dado voz de prisão e encaminhado para a 19ª SDP, que agora vai dar continuidade no inquérito policial. O corpo de Mário foi necropiciado no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e liberado aos familiares na manhã desta segunda-feira. Obrigado. 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 Tchau.